Música 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 Chegamos em Itupeva Meu nome é Marcelo Eu sou a Paula Chegamos aqui hoje em Itupeva Vamos fazer um pedal aí Mais ou menos de 44 km Com uns 500 km de altimetria E Itupeva Fica aí uns 80 km de São Paulo Essa rota que a gente Vai fazer É chamada de Rota Fantasma Música 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 Rota Fantasma E eu vou explicar o porquê que é Rota Fantasma Música 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 A gente parou o carro aqui atrás De um galpão Acho que aqui é onde tem Feira Viva E tem uma pracinha onde tem exercícios Ali tá fácil ali O estacionamento não é complicado Logo ali na frente começa a rota É... Aqui a gente já tinha feito a rota da Gruta do Quilombo E naquela época a gente já tinha elogiado a prefeitura por ter feito as ciclovias né E aí a gente descobriu esse fim de semana que a prefeitura disponibiliza algumas rotas aqui De terra Mas a gente não tinha noção que eles colocavam isso no site Só que na versão do Google Maps É... Isso não adianta muito pro ciclista Que já não tem como se não vir peixinho de lá ou acompanhar a rota Mas... É uma iniciativa muito válida porque... É... A gente viu poucas prefeituras investindo no ciclismo e até no MTB aí Pra... Dar como... Alternativa né Não só do Coca-Cola mas disponibilizando rotas Pra as pessoas poderem... É... Andar nessas rotas É... Mais pra frente a gente vai falar sobre esse pedal Porque que é chamada de rota total Eee... Não dá detalhes também sobre... Legal Dizem que o visual aqui é muito legal Entendeu? 1km e meio a gente continua aqui na ciclofaixa Beirando o rio E com 7km A gente chega na terra Vai assim até... A venda do quilombo E dali pra frente que a gente não sabe onde que vai A gente desconhece a rota Aqui ainda é familiar Chegamos aqui na veira do quilombo Pegamos uma pequena subidinha E começamos a rota pra pau É... É... Bichinha Parece ser íngreme E com 12km pegamos a primeira subidinha Ela não é tão pesada mas ela é longa Mas vale a pena porque esquenta as coxas Por enquanto A trilha é bem suavona A terra abatida Sem problema nenhum Por enquanto nenhum fantasma Ainda não contabilizamos Mas... Mas... Daqui não passa um alfinete Daqui não passa um alfinete E com 12km e meio Estamos aqui na roça fantasma Pelo que eu estou vendo O lugar tem pouca sombra Quando tem pouca sombra A gente indica Trazer água Aqui Nós temos uma porteira E cuidado O gado solto Bora lá Vai, 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 vai Ai, você tá louco mano Já deu pra ver que a coisa não é brincadeira Você fica esperto cara E com 18km Estamos agora passando por várias plantações de uva A gente já passou ali por um local ali que era uma fazenda E espera que daqui a pouco eu conto pra você O porquê essa rota É a rota fantasma E aproveitando esse cenário Eu desvendarei O segredo da rota fantasma Diz a lenda Uma noiva Iria se casar E o fazendeiro foi buscar a noiva Na fazenda dele de charrete E eis que no meio do caminho Olha o abacate bonito E eu cantando a história Ela estraga a história Retomando E no meio do caminho E no meio do caminho O fazendeiro Com a noiva na charrete Cruzou uma cobra na frente do cavalo E esta cobra Assustou o cavalo Que saiu em disparada E caiu no desfiladeiro Matando a noiva E o fazendeiro Logo depois disso A noiva foi vista Várias vezes No município de Itupera Assustando a todos Estava em lua de mel Querendo casar E ela se perpetuou Nesta estrada Ela não gosta dessas coisas É isso aí Essa é uma lenda Que o pessoal conta aqui na cidade E que a noiva sempre aparece Assustando a todas a noite Bora lá Que olha Eu vou te falar Esse lugar O Visu Tá de parabéns Hein? Rapaz Muito legal o pedal aqui Hein? E com 27 km Estamos ainda no estradão A sombra é bem pouca Solta a pino Devemos estar agora com uns 30 graus Tragam água Porque aqui Por ser um percurso de 43 Não tem ponto de apoio Exatamente Lembrando Halloween está chegando Venham para cá para fazer essa rota fantasma Até agora a gente não achou nenhum Mas quem sabe você não acha Exatamente Vai que você acha um fantasma É comenta aqui embaixo Faça Por favor Tire uma foto e posta no post Pode ser lobisomem, vampirão, saci-pererê Curupira Está valendo Só lembrando Gente Eu sempre coloco Nas descrições O Link Bick Lock Que a gente fez a rota Junto com o Link Bick Lock Você consegue baixar o GPX Lá no AFP E se você quiser Seguir a rota pelo Link Lock Você clica em seguir a trilha Lembrando Que esta opção Só tem para usuários pagantes É R$ 40,00 por ano E aí você pode utilizar E seguir as trilhas do Link Lock Pelo celular Se caso você tiver Um Garmin Já tem novos aparelhos Vai ver lá na China Aparelhos que Suportam o GPX Você carrega no aparelho E segue ele Como está aqui Está vendo Você coloca o GPX no aparelho Baixa lá Vai ter a instrução E você consegue Seguir a trilha Sem errar Joia Beleu-se Aí Todas as descrições Ou a maioria Quando eu tenho O Ick Lock Eu sempre coloco O Link na descrição E lá no Ick Lock Também tem O canal Doidos por Bikes Que você consegue Também seguir E ver todas As trilhas Que a gente já tem Gravadas lá Beleza de novo? Vou aumentar o giro Acabou Acabou a terra Será? Se a cerveja Se a cerveja de Etibaia É Etibaia De Tupeba Vai ser Tupeba Gente Só relembrando o pedal Fazendo um resumão 12km até a venda do quilombo Ali você Na venda do quilombo Vai pegar a esquerda Vai pegar uma Subirinha gostosa Para esquentar as coxas Lá em cima Lá em cima Você já vai ter Uma paisagem mais gostosa Mais bonita Lembrando Muita parte De sol 30% Realmente De sol Para não Depois disso aí A gente É Voltou Para uma estradinha De terra Basicamente A paisagem Era a mesma Do começo Da trilha Lá da Da Rota Fantasma E Aí veio assim Pouca sombra Novamente E saímos Nessa estradinha Que O final Do Do rolê Aqui Sai atrás Da rodoviária De tuteta Vê Se vai ter mais Alguma parte De terra Se tiver A gente Vorta E voltamos Para a terra Foi 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 E voltamos Para a terra Foi Foi Rapaz É que Eu não gravei Mas A gente ia pegar Uma subida Ali Com as altos E as cabezas Mas Eu vou te dizer Uma coisa A gente pode ir De um lado E se Serra De uma Então E a igrejinha Ali É Para você Parar ali E rezar um Pai Nosso e um Terço Para sua alma Porque a alma Chega Mas o corpo E voltamos Para o asfalto É É um tal de Voltar para o asfalto Que não aguenta mais É Mas agora só falta 4km E eu acho Que agora é definitivo Bora para o carro E ver o saldo do dia Beleu? Saldo 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 do dia Subida Quebra Joelho Aos 47 do segundo tempo Para terminar o pedal E pega um paredão desse Calor de um sol para cada um No pico A sombra é bem pouca Solta a pino E zero Fantasmas reais E uns 500 De efeitos especiais Sacala De resto Sai do sofá E bora pedalar Taca pau no pedal Bora Taca pau no pedal